Olá, meninas! Olá, meninos! Eu sou Fran e hoje começa mais um Diário Escolar para vocês. Bel já foi para a escola. Qualquer dia eu vou mostrar Bel indo para a escola também. Tô cedinho, gente. Vocês querem que eu mostre? É legal, né? É porque eu começo um pouquinho depois do Diário Escolar, mas eu posso mostrar também de vez em quando, se vocês quiserem. Ela sai daqui seis e meia da manhã. Hoje ela nem acordou, porque ela ficou até tarde fazendo redação. Mal mal acordou ela, mas geralmente ela acorda sozinha com despertador, não precisa que a gente fique chamando, sabe? Mas ela foi dormir muito tarde fazendo a redação e não acordou hoje, mas mal mal acordou. Ela foi, ela sai daqui seis e meia da manhã. Agora vou fazer trabalhinhos com a Nina, sócio emocional, uma nova matéria da Nininha. Fazer trabalhinho, fazer trabalhinho de matemática também, arrumar a mochila, arrumar a lancheira e voar para a escola. Hoje a Nininha vai levar para aula de história uma oca, né? Nós fizemos juntinho com ela, dando aquele auxílio e ficou muito bonitinha. com essas folhas de coqueiro, sabe? Garrafa pet, porque tinha que ser com material reciclável e barbante, só para dar uma amarradinha na folha do coqueiro e é para você fazer moradias, sabe? Pode fazer qualquer tipo de moradia. E a Nininha quis fazer a oca do índio. Então é isso, gente. Vamos que vamos até no final do dia. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, hoje eu deixei para colocar o material aqui com vocês, porque eu sempre coloco sozinha e depois eu mostro para vocês já arrumar. hoje é dia de história. É dia de matemática, livrinho de matemática. Dia de orca. É, aí depois a gente mostra isso daqui. O material de inglês já está todo aqui. aqui. Aí tem esse projeto sócio emocional, que são esses três livrinhos aqui, ó. E esse aqui. É muito material, gente. Aí tem os caderninhos, vamos conferir. Caderninho de história que divide com geografia, que é esse daqui, que não tem nada escrito ainda. E aqui o caderninho de matemática. Então tá tudo certinho. É matemática mesmo? É. O estojo, a calculadora. Tem usado a calculadora lá? Porque você não tem levado. Não. Agenda. Mas eu vou levar. E estojo. Nem de cenário, né? Tem levado também esse ano. É. E a garrafinha de água. Pega lá, Nini, a garrafinha de água aqui. Tem um negócio duro aqui. O que é isso? Ah, é agenda. Bom, gente, então a mochila já está arrumada. Isso daqui, a tia pediu pra fazer uma moradia, né? Com materiais recicláveis. Aí a Nini fez essa oca. Olha, gente. É uma oca. Usou garrafa pet. Esse daqui, o nosso coqueiro, que tem aqui. E barbante. Ficou bonitinha, né? E a Nini vai levar hoje pra entregar a professora. Vai ser fácil dar uma cortada. É, olha, gente. Que eles vão fazer uma maquete com essas moradias. Aí cada um leva uma coisa. Isso daqui é uma oca. Moradia de índio, né? Então é isso. Agora vamos arrumar a lancheira e ir pra escola. E o lanchinho de hoje é pão de mel, maçã e suco de laranja. Estamos saindo pra escola. Um sol, um calor, gente, que vocês nem imaginam. É. Vamos levar a Nina e buscar a Bel. Sim. Bom, agora pra ir pra uma piscina, né, Nini? Hoje, ontem, o primeiro ano e o segundo ano é com uma roupa de natação. Hum, todo mundo com vontade de estar indo junto. Sim. A professora falou na reunião que só não tem natação quando tá chuva com raio. Porque... Mas tem natação com chuva, né? É, mas só não tem quando tá com raio. Porque eles fazem muita questão. Eles ficam muito chateados quando falam que não tem natação. Já tem uma portinha, né? É. Pra ir esquecendo. Ah, não. Tchau, vai com Deus. Tchau, te amo. Também. Boa aula. Obrigada. Tchau. Tchau. Estamos voltando pra casa sem a Bel. A Bel não voltou pra casa com a gente hoje, porque ela vai ficar pra monitoria de qual matéria é hoje, Maurício? É química? Matemática? Física? É física ou matemática? É. É. Ela vai ficar até três e meia, né? E não voltou com a gente. De manhã ela falou com o Maurício que ia ficar. Agora eu confirmei com ela. Ela ainda tá na aula. E a gente nem se viu. Porque ela ainda está na aula e vai ficar direto, né? Pra monitoria. A monitoria são aulas extras, né? Aulas pra quem quiser um reforço, assim. A escola oferece isso. Como se fosse uma aula, um professor particular. Só que na escola, né? Onde você não precisa pagar mais do que você já paga a mensalidade, né? E aí é bom, porque reforça matemática, química, física. Essas matérias difíceis, assim. São com estagiários, né? Não é com a professora da escola. São estagiários que vêm dar essa monitoria pros alunos. É bem legal. A única coisa ruim é porque tem que ficar, assim, né? O horário é meio ruim. Aí depois tem que vir, buscar. Três e meia acaba. Aí a gente ainda tem a Nina. Aí pra gente é meio complicado. Pegamos a Bel, são três e quarenta. E aí, como foi a monitoria? Tudo bem. Agora as monitorias desse ano são duas... As duas turmas do primeiro. Ao invés de ser só a minha turma, sabe? Hum, entendi. Daí... Fica mais gente, né? Você é do segundo, né, Isabela? É, do segundo. É porque eu ainda não me acostumei, gente. Não me acostumei. Ano que vem você vai ser do terceiro. Sim, eu não vou conseguir falar terceiro ano. Não me acostumo. Mas hoje foi física e tudo bem, gente. Tô cansada porque tô há muito tempo na escola. Comeu alguma coisa? Basicamente, uma escola só biscoito. E eu trouxe dois sucos. É... E quem tá dando aula são estagiários, né? Tipo, eles são professores. Só que não são os nossos, são outros. E tá conseguindo entender? Tô. Que bom. Então vamos pra casa. Só tem uma editoria de física, química e matemática. E daqui a pouco a gente tá voltando pra pegar ninho, né? Eu sei lá, eu fiquei com vergonha de achar a sala dela. Eu não explico onde é a sala dela. Eu queria ir lá dar um oi. Ano pra trás eu sabia, mas esse ano eu não sei qual é a sala dela. Eu não fala, eu não sei explicar. Então, sobe a rampa, é só virar. Virar. Aí, meu, me deu com a parede. Não, tem uma porta. Aquela turma lá, eu só vi gente grande. Parecia um oitavo ano. Nessa sala aí que vocês falam que é. Oi. E aí, como foi a aula? Então, a lina nova. Agora? Aham. Agora não, mas hoje? Mas já nessa época, assim, nessa altura do campeonato? É uma nova velha. É, porque já tinha estudado, saiu e agora ele voltou. Um, dois, três e... Arrumando. 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 Arrumando a mochila, né, Neninha? E aí, a tia gostou da sua oca? Amou. Ah, que bom, né? Lancheira nova da Neninha. Super fofinha. Tinha o que mesmo? Pão de... Não deu tempo. Não deu tempo. Tomou o suco e comeu a maçã? Tá bom, né, gente? A maçã era bem... Brêm. A maçã era bem grandona. Tomou o suquinho, né? Aham. E palavrinha secreta de hoje? Eu escolhi. Pode escolher. Qual o seu lente preferido? Que delícia, hein? Meu lá, eu gosto de tanta coisa. Menina, é difícil. Difícil. E o seu? O seu eu sei. Qual é? Qual? Pão de queijo... E pipoca. É, eu tava até falando, a sua coleguinha Rafinha passou agora ali com um saco de pipoca. Como as crianças gostam de pipoca, né, gente? Ah, é muito bom. Eu comi ontem à noite. É, né? E Neninha, sabia que vai começar o balé? Quando? E... Segundo. Segundo é que vem. Dia 13. É. E sabia que vão ter duas turmas separadas? Segunda e quarta e terça e quinta. As menorezinhas e as maiores. Uhul! Eu sabia que a Nina ia adorar, gente. Que bom, mas pequenininhas atrapalham muito porque a tia tinha que dar mais atenção. Ah! Porque fazia com pequenininhas, assim, do maternal, né, Neninha? Aham! E aí não acompanhavam direito. E nem ela por baixo também, né? Todo dia era a mesma coisa. E a tia tinha que ficar atrás dela, escorrendo, fazendo bagunça. Não tem maturidade ainda. E aí a Nina reclamava. E aí a Nina reclamava. O segundo e o terceiro. Ou o segundo e o terceiro. É, de seis a oito anos vai ser terça e quinta. E a Nina reclamava que, assim, quando elas soltavam era melhor a aula. É, então vai ser a primeira. E aí vai ser bem legal, né? Aham! A tia é maior, a tia vai dar outros exercícios. É. Sabia que ela ia gostar. Então foi isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Papai e tchau, mamãe, tchau, tchau, tchau.